Gente, chegou o momento do nosso ditado. Pegue seu caderno e escreva. Ditado. Pula uma linha, depois escreve o número 1, pula outra linha, escreve o número 2 e assim sucessivamente. O nosso ditado será de frase como eu havia falado. A frase é composta de duas ou mais palavras. Então, a tia vai fazer o primeiro com vocês, explicar como que a gente escreve e depois o resto vocês terão que fazer sozinhos. Eu digo e vocês aí escrevem, tá bom? Então, vamos lá. Número 1. Aqui no número 1, na linha do número 1, a tia vai escrever para vocês assim, ó. O, maiúsculo, A. Lembrando que toda frase tem que ser escrita com letra maiúscula. E quando terminarmos a frase, temos que colocar um ponto final, ok? Então, tem uma musiquinha assim que nunca vai deixar a gente esquecer. É assim, ó. Início de frase, letra maiúscula. Final da frase, ponto final, ok? Então, vamos lá. O, maiúsculo. Então, agora eu vou te dar uma outra palavra. Então, tem que separar. A-VI-ÃO. O avião caiu. Ponto final, ok? Então, toda vez que a tia ditar uma palavra, depois a outra, depois a outra, eu vou sempre que deixar um espaço.